Por que ninguém conhece o Arthur no Brasil? Porque não há tradução. São 16 volumes dessa grossura da editora Galimar que ela só permite que se edite e se edita tudo. Então você não pode... Você tem o teatro do seu duplo, edições que você tem hoje do Arthur são edições anteriores a essa proibição da Galimar. O Claudio Willer, que é poeta, ensaísta, tradutor escreveu esse livrinho aqui na coleção Rebeldes e Malditos que nem sebo a gente acha mais. Isso é muito triste, porque é um livro fácil isso daria um acesso fácil a um novo iniciado, um Arthur ele tentou ser bem didático, como professor da USP ele conseguiu fazer uma coisa interessante. Mas nem isso mais é permitido e esse livro sumiu. E mesmo assim, os 16 volumes, a obra dele está incompleta estão achando originais do Arthur perdidos até hoje. Ele realmente... Antes de ser um homem de teatro, ele é um poeta. Ele tratava o teatro como poesia. Ele desenhava... Aliás, tem alguns desenhos aqui depois eu não sei como é que eu vou mostrar para todo mundo mas a gente dá um jeito, a gente faz uma fila. O Arthur desenhava, o Arthur escrevia poesia, teatro... Ele inventou uma coisa... Ele inventou glossolarias, que eram palavras sem sentido principalmente no final da obra dele. Então você não entende muito o que é mas ele achava que tudo tinha um poder mágico, místico. Tudo com o Arthur era muito místico. Eu estou tentando não dizer o que eu preciso dizer só no fim. O Arthur... Ele... Para se entender o pensamento desse homem ele dizia que existe uma distância profunda entre o que eu penso e como eu emito o som. a minha fala não condiz com o meu pensamento. Eu jamais conseguirei dizer o meu pensamento. Isso é o motivo do grande sofrimento da vida dele. O Arthur diz que não existe uma linguagem que achava que não existia uma linguagem capaz de expressar o que se passa dentro de um ser humano. Tudo isso porque ele parte da ideia de que o ser humano não está pronto. O homem, em um determinado momento da vida deixou de evoluir. Um homem, em um determinado momento o homem resolveu que queria ficar desse jeito como é o homem que nós conhecemos. Segundo ele, numa obra do fim da vida dele é porque o homem, em um determinado momento resolveu cagar. Como ele não cagava ele continuava evoluindo. Mas ele quis ter a sua merda. Isso para o Arthur é uma ciência. Ele tenta provar coisas dessa forma. Mas eu vou chegar lá na ciência. e eu vou chegar lá na ciência. Então, eu vou chegar lá na ciência. E aí o outro